Original maloca, o melhor que tem, não existe E quando nóis chega, elas comentam que nóis tá pesadão A tropa é severo, mas é humildade, hoje nóis tá felizão Pega, nóis é bequisto pelas princesinhas do sexo bom Manda vir balinha, lança pras princesa, fuzio longe das criança Pra não ter problema, o baile funk rola, tá tudo normal Elas tão em brasa de arsa, ando pros irmão Elas tão em brasa de arsa, ando pros irmão Manda vir balinha, lança pras princesa, fuzio longe das criança Pra não ter problema, o baile funk rola, tá tudo normal Elas tão em brasa de arsa, ando pros irmão Elas tão em brasa de arsa, ando pros irmão E quando nóis chega, elas comentam que nóis tá pesadão A tropa é severo, mas é humildade, hoje nóis tá felizão Pega, nóis é bequisto pelas princesinhas do sexo bom Manda vir balinha, lança pras princesa, fuzio longe das criança Pra não ter problema, o baile funk rola, tá tudo normal Elas tão em brasa de arsa, ando pros irmão Elas tão em brasa de arsa, ando pros irmão Manda vir balinha, lança pras princesa, fuzio longe das criança Pra não ter problema, o baile funk rola, tá tudo normal Elas tão em brasa de arsa, ando pros irmão Elas tão em brasa de arsa, ando pros irmão Original maloca, o melhor que tem, não existe